Olha nós que travês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo Tô voltando aqui da minha mãe, Carapicuíba, pra Osasco Nem tem quebra-mola aqui, olha, nem balanço o trem aqui, eita glória Bora, olhando aqui as paisagens, gente, que solzinho gostoso, dentro de casa tá um gelo Não tem que aguentar o frio que tá dentro de casa Bora aqui, olhando aqui, ó, as ruas de Carapicuíba pra Osasco, aqui é os bairros, tá? Aqui é as empresas, aqui, ó, aqui é as empresas Leobar Bradesco Aqui tudo é umas empresas grandes, viu, gente? Nossa, gente, tá abalangando que sol, é porque o asfalto tá bonito, maravilhoso o asfalto Tá uma beleza Deus do céu Olha isso Vou visitar minha mãe, gente, tem dois meses que eu não ia na minha mãe, por causa desses negócios aí Essas epidemias aí, ó, dois meses que eu não ia lá E hoje eu fui Graças a Deus ela tá bem Graças a Deus Já vim três agora, faz oitenta anos Eu falei pra ela Mãe, você vai fazer aniversário Eu? Eu? É, mãe, você vai fazer oitenta anos Eu? Eita, tudo isso? Tudo isso Ó o Rodonel, gente, ó Ó o Rodonel Nossa, quando eu olho o Rodonel assim, me dá vontade de viajar Rodonel, gente Ih, meu Deus, que delícia Eita, vontade de sair um pouco Eita, não vai ficar em casa, não Vontade de ir lá no litoral Eita, esse Rodonel aqui, ó Sai lá na Imigrante Eita, delícia Gostoso Eita, que vai balangar demais, misericórdia Sei não se esse vídeo vai ficar bom Sei não Eita, as ruas maravilhosas Tá, beleza Ó o Rodonel aí, gente Olha o Rodonel aí, gente Olha isso, meu povo Ai, meu Deus, que delícia Olha lá, ó Hum, direção litoral Por aí abaixo, ó Uh, gostoso Não, meu Deus do céu Jesus, eu quero passear um pouquinho Eu quero dar uma viajada Quero descer lá no litoral Na casa do sobrinho do meu esposo Hum, gostoso Ó, gente Que embaixo do Rodonel aqui é a divisa Olha o radar, olha o radar Divisa de Carapicuíba e Osasco, tá? Olha lá, ó Limite de município Osasco, Carapicuíba, tá bom? Pronto Acabou Carapicuíba Agora é Osasco Agora vamos embora Isso aqui tudo é obra do Rodonel, viu? Agora vamos embora Agora nós também é Osasco Estamos indo pra casa Estamos indo pra casa Aí tá o comando Carrinho do Banana Carrinho das Bananas Comando grande ali, gente Ó os carvão, meu povo Quer comprar carvão pra fazer churrasco Ó a laranja Melão Eita, gostoso Eita, gostoso Esse aqui é os bairros De Osasco, tá, gente? Acabei de comprar umas mexerica ali Pacote laranja Pessoal tá aqui dentro do carro Tá aqui, tá chupando mexerica Gostoso, né? Delícia Agora é tempo da mexerica, gente Tempo do frio Tem muita mexerica Muita, muita, muita Eita, gente Quando a gente veio morar aqui em Osasco Eu era criança Que nem eu contei pra vocês Esses morros aqui, gente Era tudo eucalipto, não era, Walter? Tudo eucalipto, gente Aqui, ó Era uma mata fechada Esses morros aqui, gente Tinha essa rua aqui, não Isso aqui Era uma mata só Tinha uns caminhãozinhos aqui no meio Que a gente passava Pra cortar os caminhos aqui Pra sair de Osasco Pra Carapicuíba A gente andava por dentro desses matos aqui, ó Cortando caminho Ó, gente Isso aqui é a UPA A UPA do bairro Aqui onde eu moro UPA Aqui é o bairro onde eu moro, viu, gente? Ó Eu não moro em prédio, não, tá? Eu moro em casa, meu Ó Qualquer hora eu levo vocês lá Pra dar uma volta na praça lá Do meu bairro Lá onde eu moro, tá? É que eu ainda não levei, não, gente Sabe por quê? Porque eu tenho medo, né, gente Com Com o nosso Aparelhinho Trabalho na mão É perigoso, né? Só Deus pra dar vitória, né? Eu vou levar vocês pra Pra dar um passeio Daqui uns dias Fé em Deus Lá no Brás Vamos dar uma olhada no Brás O que é que tem de bom lá pra nós Vamos ver se as lojas já abriu Passou o caminhão Pra ele pegar os osso Aqueles Aquelas gorduras, né? Fazer sabão raso Então aqui As linhas de ônibus Aqui tem ônibus pra tudo, viu? Pra sempre, pra tudo que é canto aqui, viu? Tem muitos mercados aqui Muitos, muitos mesmo Casa de ração Tem muitos mercados aqui Você devia dar uma volta na praça, né? Aí eu já mostrava lá A praça A volta não quer subir, não O meu esposo diz que não quer subir, não Ai, meu Deus do céu Que eu mostrava pra vocês A praça Mas a gente diz que não quer subir, não Ai, meu Deus É, fazer outro vídeo É Outro dia eu faço outro vídeo Pra vocês Mostrando a pracinha lá Do bairro aqui Onde eu moro, tá? Se a linha de ônibus aqui, gente, ó Ela passa lá na frente da minha casa, viu? Ela vai daqui do bairro Direto ao centro de Osasco Faz final lá perto da estação Ó os quebra-mola É cheio de quebra-mola nos bairros, viu? Os famosos quebra-mola Aqui nem tem ladeira, né, gente? Pouca Ó Escola Meu neto estuda aqui, ó Nessa escola Primeira série A quarta série, tá? Esse ladeirão aqui, ó A gente sobe Sai lá na rodovia Raposo Tavares Isso aqui é um subidão só A gente sai lá na Raposo Tavares ali E aqui praticamente é o caminho da roça Das minhas noras Pra trazer as crianças pra escola Ai, já fiz muito esse caminho da roça aqui, ó Quando os meus filhos eram novos Agora é as noras Que vem trazer os netos O caminho da roça O caminho da escola Nem chega em casa Já tem que voltar pra ir buscar É assim mesmo Como dizia minha sogra É assim mesmo É desse jeito mesmo Tá bom? É aqui mesmo que eu moro, tá? Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Amém? Obrigado.